O CCZ está aberto todos os dias, de segunda a sexta, para visitação também, então aquela pessoa que deseja adotar um animal, ela pode ir até o centro de contorno de zoonose. Além disso, nós temos um programa de adoção, a Secretaria de Meio Ambiente era só meio ambiente, passou a ser bem-estar animal, então assumiu essa parte do CCZ, então a gente começou a fazer feiras próprias com os animais do CCZ, uma vez ao mês, se eu não me engano, é a última sexta-feira de cada mês, na Praça Santa Terezinha, então são todos os animais de centro de contorno de zoonose, os funcionários fazem essa feira. E também nós temos lá a ONG Chico Patas, que faz um trabalho com os animais do CCZ, eles só se dedicam aos animais do CCZ, então eles estão lá semanalmente, quase que diariamente, para passear com os animais, tirar os animais dos canis, enfim, também dá esse suporte, e eles também fazem uma feira, que eu acho que é todo segundo sábado do mês, ali na PoliPet, com os animais do CCZ. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.